A partir desta terça-feira, dia 23, as agências da Caixa voltarão a atender no horário que era praticado antes da pandemia. Durante a pandemia, o horário de funcionamento das unidades passou a ser de 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades de cada região e serão praticados desde que a legislação municipal não determine padrão diferente do estabelecido anteriormente. No Distrito Federal, por exemplo, a maioria das agências funcionam das 11 da manhã às 4 da tarde. Já em Fortaleza, no Ceará, o horário padrão é das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Beneficiários com número de inscrição social NIS com final 4 vão receber nesta segunda-feira, dia 22, o Auxílio Brasil pela Caixa. O valor médio do benefício é de R$ 217,18. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família que pagava aos beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. O novo aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, consideradas em condição de pobreza. Com baixo número de ocorrências policiais e sem intercorrências graves, a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM registrou cerca de 25 mandados de prisão, 15 prisões, além de 81 ocorrências de perturbação do sossego público. A prova foi aplicada em cerca de 1.700 municípios e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas, foi o responsável pela integração das forças de segurança pública federais e estaduais. Os agentes fizeram policiamento nos locais de prova, no transporte e guarda dos exames, investigação de possíveis fraudes, patrulhamento das vias de acesso às escolas. Cerca de 5 mil escolas foram realizadas nesse primeiro dia de avaliação. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.